Deixa ela passar, não olha nem mexe Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais e arrasar no look Tira foto no espelho pra postar no Facebook Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais e arrasar no look Tira foto no espelho pra postar no Facebook Quando ela chega, rouba a cena Deixa os moleque babando Na boca do pico, arromba o buchiche As invejossas xingando Baladeira de ofício, não gosta de compromisso Ela não é de ninguém, mas é chegada no lance Quando chega no baile, ela é atração Fica descontrolada, som do tamborzão De vestido coladinho, ela desce até o chão Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais e arrasar no look Tira foto no espelho pra postar no Facebook Quando chega no baile, ela é atração Quando chega no baile, ela é atração Fica descontrolada, som do tamborzão De vestido coladinho, ela desce até o chão Ela é terrível, ela não anda Ela desfila, ela é top, capa de revista É a mais mais e arrasar no look Tira foto no espelho pra postar no Facebook Ela não anda, ela desfila, ela é top Capa de revista, capa de revista É a mais mais e arrasar no look Tira foto no espelho pra postar no Facebook Ela não anda, ela desfila Ela não anda, ela desfila É a mais mais e arrasar no look Tira foto no espelho pra postar no Facebook